Informação aqui é prioridade, por isso a partir de segunda-feira, dia 13, às 7 da manhã, temos encontro marcado com muita informação no Notícias da Manhã. Um novo telejornal que vai abordar política, economia, esporte, educação, saúde, agronegócio e também informações do setor policial. Não perca, de segunda a sexta, aqui na TV Beltrão, Notícias da Manhã, a partir das 7.